Marrone impressiona ao cantar na live cabaré E eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos da cachaça cabaré roda a vinheta Aô trem bonito, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês aqui no canal TV É meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando o dedo no like aí pra live cachaça cabaré Mais uma live sensacional E ainda bem que foi todo mundo no mesmo palco Porque quando tem muito artista assim Normalmente, quem lembra, principalmente 2020 Sempre era um artista, depois outro artista, depois outro artista Graças a Deus foi todo mundo junto Foi uma resenha daquelas Teve participação do Jorge Matheus, Bruno Marrone, Marília Mendonça e Leonardo O Leonardo e o Bruno como sempre dando aula Mas quem roubou a cena mesmo foi o Marrone Tendo um dos melhores momentos aí da noite Muita gente fala que o Marrone não canta nada E aí ele acabou fazendo um momento muito engraçado ali Agora vamos falar, nossa, ele só provou que não canta nada mesmo Imagina qualquer cantor ao lado do Bruno Seria ofuscado, não tem o que fazer E se o Marrone fosse tão ruim assim ele não estaria há 30 anos numa das maiores duplas do Brasil Que é a dupla Bruno e Marrone Ó, eu vou colocar aqui o momento do Marrone E na sequência eu vou colocar os melhores momentos da live Pra ir neste vídeo só Eu ia dividir em dois vídeos, mas eu achei melhor deixar em um vídeo só Então já comenta aí abaixo na live 5 da Cabaré Quem deveria estar Já pensou? Leonardo, Gustavo Lima, Zaneto Cristiano e Bruno Marrone Meu Deus do céu Ave Maria E Eduardo Costa junto também Ofere aí a parte do Marrone e os melhores momentos Tá lindo, vai De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Marrone! Fulho! Fulho! Que que é isso? Marrone, que 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 é isso, Marrone? Marrone, você é uma fera enjaulada, Marrone Você precisa fazer isso mais vezes Mexe com o homem não Você vai virar Você vai virar trending topic aqui Eu duvido se você não vai virar Presta atenção Eu te dou a notícia Eu não sou foda, mas eu sou filho do foda Eu sou fodinha Eu sou fodinha Manda um beijo pra minha personal Pra Eliana Eu quero mandar um beijo pra Eliana Personal do Marrone Porque o Marrone é um cara que se cuida Ele se cuida no forró Ele se cuida Ele se cuida aqui no palco Ele se cuida na rua Ele se cuida Ele dá no carro Ele se cuida Ele dá na roça Ele se cuida Ele dá o cuida em tudo que é lugar Parabéns, Marrone Você é um cara, bicho Ah, mas eu não aguento não Leonardo, eu tenho um recadinho aqui também Posso, posso, posso Vai, filha Porque chega de besteira Eu já tô acostumada já Muitos anos nessa vida Muitos anos já cansada, exausta Cinco anos de carreira Exaustíssima Com as músicas dessa aí Um pé de frango Eu fico até amanhã Você come pé de frango? Você tá doido Pescoço, moela Aquela outra parte lá também Que não pode falar aqui Os pedaços nobres, né? Esse aí dá briga lá em casa Esse aí dá briga lá em casa Esse aí dá briga lá em casa A Mayara não gosta não Esse dia eu vi ela devolvendo pra panela Sobrecú Não, tem Lá em casa também o povo briga Por causa do pé do frango É sobrecú que chama, né? Eu prefiro que você quer falar Eu adoro esse sobrecú Eu gosto de todas essas partes mais peculiares O Marrone gosta tanto de sobrecú Que ele chega a dar Lá no Moretti é como? Sambiquíra Sambiquíra É, tem Que não entra nada, mano Sambiquíra virou sambicú Aqui só põe Põe pra dentro Aqui não, rapaz Ele doa aí Olha, pôr pra dentro Tem duas conotações Você pode dar um afastão forte E pôr pra dentro Negócio é ser feliz Seu tio Silveira Silveira Silveira, Silveirinha Foi uma boiada pra dentro Me trazendo do chão de goiado Me trazendo do chão de goiado Alô, Gustavo Lima Vou passar por aqui mesmo Gustavo Lima Em nome dos meus queridos amigos aqui Todos Marília Mendonça Bruno Marrone Jorge Bateu Né, filho? Gustavo Lima Gustavo tá lá David Brasil David Brasil Aquela boca Aquela boca Você fica me atrapalhando, bicho Gustavo Lima Você tá pescando Pegando bosta nenhuma Que eu sei que esses peixes É tudo comprado Você viu o peixe A pirarara que ele pegou hoje? É mentira Você sabe que não foi ele que pegou, né? Aquilo foi um índio que pegou E pôs no anzol E deu pra ele tirar Que eu conheço, gente O nome disso é inveja, viu, gente? Mas um grande beijo pra vocês Estamos aqui Não esquecendo de vocês, ok? Bruno e seu camarote Marília, Léo, Jorge, Matheus Vocês acharam que os kits Se fuderam? Vocês acharam que os kits Eram só de vocês? Ah, nessa nossa não? Essa música O Jorge Matheus vai ajudar ou não? É só a gente mesmo Essa aí Não é só você Porque a gente ajuda os outros Aqui ninguém ajuda ninguém, não Aquela música ali Aqui é pau no cu Vamos embora, vamos? Paulo mostra o cu Então, vamos lá É outra música Jura de amor Aqui é surto O Paulo vai te ajudar O Paulo atejando O surto de amor O Jorge vai cantar também Mas o Matheus Não, mas agora é jura de amor Não é surto não Amiga da Paula vai te ajudar Paula atejando, vai É surto de amor Não, o meu aniversário Eu fiz 51 na pandemia Eu fiz 51 Vai se fuder Ai, entendi Fala a boca Tá na cabaré Eu fiz 51 na pandemia Aí eu falei assim Eu vou deixar pra fazer 51 O ano que vem, né? Porque esse ano não vai dar certo Larga a mão, né? Se você ficar mais uns 5 anos Fazendo 51 É muito melhor, mãe Mas vou falar Eu vou falar de verdade Mais uma vez Mais uma vez Eu vou pagar a pau Pra essa live aqui Porque se eu tivesse em casa Isso aqui ia ser a coisa Que eu ia mais amar assistir, cara Imagina Aquela cidade da China Tá explodindo pelo lugar Cook Shashang É o quê? Tá explodindo lá, menina No Japão também Explodindo Cook Doi Também tá lá Cook Doi Tá arrebentando Tá arrebentando A gente, graças a Deus A gente Onde é que nós vai? Nós arrebentamos Em árabe Em árabe é como? Em árabe é como? Estamos conosco aqui Grandes cantantes Brasileiros Parece o áudio duas vezes Do WhatsApp novo Eu só hablo espanhol quando bebo O que é? Eu só hablo espanhol quando bebo Quando bebo Eu só hablo espanhol quando bebo Eu só hablo espanhol quando bebo Eu só hablo espanhol quando bebo Te orei por mim Vambora Coisa boa, canta pra nós, canta pra nós, observa demais, que é uma beleza, não escuta não, tá vendo tudo né, tá observando tudo O Leonardo, eu conheço ele tanto, se nem, só dele abrir a boca, eu já conheci, né, quantos anos juntos, desde? Não juntos não, eu sou casado, amizade, você fala? Amizade, 30 anos, 38 anos de amizade Não sei porque vocês nunca conversaram, né Olha, olha, vou mandar um abraço pro seu Cuca O seu Cuca é um cara maravilhoso, o seu, o cara que faz, o seu Cuca é eu, ele, ele é um cara ótimo Leonardo, não é o sobrenome Beludo, não, Beludo Ah, tá, é primo do Cuca, o Cuca, o Cuca, o Cuca Beludo, o Cuca Beludo, lá de Londrina, aquele abraço pro meu povo Doutor Ricardo, tá ligado em você Ah, menino, agora tem um rapaz, eu arrumei uma amiga aí, que ia ser segurança, depois eu quis cantar, da tribo aqui, da Wannos Alô, meu povo, alô, Ricardo, da tribo aqui, da Wannos Da Wannos mesmo, qualquer lugar Ah, fofoca aí, ó, tamanho da fofoca Acabou já, né Ô, bora cantar, né, gente Ô, pode ir embora Ô, ô, bora cantar, né Pode ir embora, já deu certo, já acabou Quem vai cantar agora? É Leonardo, né Ô, Léo, já acabou Vai até que hora, velho? 5 tamanhão, velho Inclusive é o Léo que vai cantar agora Marília, você tem agudo, médio e grave, entendeu? Olha, é difícil, a mulher tem agudo e médio Eu quero agradecer O agudo, ele presta quando eu tô sã O grave presta melhor quando eu tô bebendo Não, criança, ela tem mais E o médio, a gente vai cantando Parabéns, é difícil Ela tem grave, médio, meio médio, agudo e grávido Meio esquerda, meio esquerda, centro da pante Goleiro Ela pode ter bebê, você não pode Então tem quatro É, é isso aí mesmo, né Gente, fala tchau Fala tchau aí Acabei de ter um Um beijo, cada um Cada um tomou uma caixa de cabarela Cada um toma uma, né A gente Não pode, não pode beber não Não pode por quê? Pode Pensa o López Ah, não pode não, rapaz Tem um monte de trem que não pode que eles fazem Vamos fazer Serve aí, então Então serve Um copinho para cada um Então serve Ah, assim, vamos de bórdico, a gente não bebeu, né Não pode, não pode Pra algumas coisas Lá pode tudo Isso aqui, isso aqui vai abençoar A gente continua em primeiro lugar nos Trending Topics Tá o quê? Trending Topics Você conhece alguém melhor que nós? Oh, tem gente falando que queria ver seu pé, Leonardo Ah, manda tomar, chama o pé do meu pau Não, o cara tá manucinho Vem, cara Minha mãe ontem tava ensinando pra não sei quem Fala assim, ó Você quer ver se a mulher é porca? Você olha no pé dela Olha no pé da mulher É frieira, meu amigo Não é uma pé Não é uma de pé, não tem nada Eu já penso o contrário Quem gosta de pé é frieira e fungo O que é que você vai no podólogo? Olha, da canela pra cima, a mulher, tudo é boa Concordo Aí ele pegou de pé, vai, funguinho Você não vai chupar o fungo dela, vai? Ô, chupa Chupa, 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 chupa Chupa a bicose do pé dela, da unha e pude Eu não amo de pé, não Pra mim, pé é pra andar só Pé pra mim é igual pé de frango, eu adoro Pé de frango, eu adoro Eu como ele, é puxando pra dentro, rapaz Rapaz, eu não gosto de pé de frango, não, por Deus Pé de frango, eu dou tudo assim Pé de frango, eu não... Comenta aí abaixo, deixa eu dar um like, se inscreve no canal Tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho Amanhã é de volta, tá?